Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, o nosso tema hoje é Como está a cabeça dessa pessoa, tá? A cabeça dessa pessoa em relação a você essa semana, tá? Vamos ver como está a cabeça da pessoa em relação a você essa semana? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal Participe pessoal do canal Enigma do Oriente Bom, opção 1 Nossa Senhora de Fátima Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Opção 3 Santa Catarina Opção 4 Santa Sara Lembrando que a opção 3 e a opção 4 são para novos amores, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia É especialidade na área amorosa Quero mandar alô para Ana Paula Mandar alô para Edna Maria Souza Gilvânia Vieira Ana Letícia Paula Monteiro Maria Neudilene Maria Rosilda Sandra Pinheiro, que está sempre aqui Sandra, minha amiga lá de Portugal Sandrinha, aquele beijo Maria Aparecida Geuvanida Geuvanida Abade Vera Oliveira E Francisca Rodrigues Milene Trindade Esse é o canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Vamos recapitular Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Opção 3, Santa Catarina Opção 4, Santa Barba Para Novo Amor A opção 1 e 2 é para quem já tem amor Opção 3 e 4, para Novo Amor Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá bom? Vamos para a opção 1, Nossa Senhora de Fátima Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários aí, tá pessoal? Lembrando a vocês da corrente de rezas De orações Deixe o seu nome aí nos comentários Para você participar Deixe o nome da pessoa que você gosta Quero agradecer a todo mundo Que está compartilhando esse vídeo Todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que está ativando o sininho Gratidão, pessoal Por vocês estarem aqui, tá bom? Muita gente compartilhando os vídeos Viva a Nossa Senhora de Fátima Cadê as devotas da Nossa Senhora de Fátima? Mentaliza a Nossa Senhora de Fátima aí E vamos ver a sua situação aqui Lembrando que a opção 1 e 2 Para quem já tem amor A opção 3 e 4 Para quem não tem Para Novo Amor 3 e 4 Vamos ver como está a cabeça Cabeça da pessoa em relação a você esta semana Mentaliza Mentaliza Traz a energia desse ser humano Canal Enigma do Oriente Então pessoal, para você que escolheu a opção 1 Nossa Senhora de Fátima Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você esta semana? Bom, essa pessoa pensa demais em você, tá? Para algumas pessoas ela está pensando em fazer uma viagem, tá? Para outras pessoas você vai fazer uma viagem Alguma coisa vai acontecer aqui Se a pessoa está pensando em você e está no seu caminho Ela acredita que é a hora de sentar e conversar, tá? Para ter o sucesso com você novamente Essa pessoa, na cabeça dela, nos pensamentos Essa pessoa sabe que combina demais com você, tá? E vejo que ela vai lutar para ter uma oportunidade com você ainda Ela já planeja, tá? Alguma coisa relacionada a você Eu vejo que as coisas Essa pessoa faz as coisas com calma Ela vai querer voltar como uma amizade Com um carinho Vai voltar demonstrando atenção Para renovar as coisas entre vocês, tá? Eu vejo aqui essa pessoa tentando trazer um equilíbrio para esse relacionamento Aí tem gente que vai falar Mas eu estou esperando há tanto tempo Pelo jeito vai morrer esperando Se você não vibrar coisa positiva Porque se você não vibrar o positivo Você está fechando seus caminhos Como eu estou falando Essa pessoa está pensando nisso Ela só não voltou Porque você não joga a energia certa para o universo, tá? Vejo aqui que vocês têm uma ligação muito forte Era para estar juntos O relacionamento de vocês é kármico, tá? Essa pessoa quer conversar com você Ela quer ter uma oportunidade de conversar com você Para poder acertar as coisas, sim Ela pode estar casada Pode estar com quem for Mas ela quer ter uma conversa com você Alguma coisa tem que ser dita Tem que ser falada entre vocês ainda Para trazer uma harmonia, tá? Essa pessoa aqui Eu vejo ela se transformando Trazendo uma transformação para a situação de vocês Ela se dedicando Trabalhando muito Para poder voltar nos seus caminhos, sim Ela deseja isso na cabeça dela Ela deseja ter sucesso e voltar Muita carta de estabilidade Essa pessoa aqui Ela pensa em te surpreender positivamente É uma pessoa que quer mandar uma notícia Ela quer começar a se enxergar aos poucos Para criar, sim, uma abertura entre vocês aí Vejo essa pessoa aqui Ofertando a estabilidade para você Vejo ela querendo uma reconciliação Porque tem muita paixão Tem muito fogo Tem desejo aqui, tá, pessoal? E essa pessoa está com mais compreensão das coisas Vejo instabilidade chegando entre você e essa pessoa Ela deseja isso, tá? Ela faz planos Para vocês terem momentos felizes Faz planos para vocês saírem Ela quer celebrar com você Ela quer começar na amizade Ela quer resgatar o que vocês tinham, entendeu? Falo que essa pessoa tem muito apego a você Ela não te esquece de jeito nenhum Está nos seus caminhos Ela não consegue se desapegar do passado, tá? Ela quer trazer uma mudança para isso E aqui, na carta rei de espadas Eu posso falar para você Quem não está junto Vai acontecer um reviravolta aí E logo, logo Vocês vão estar juntos Essa pessoa Vai querer voltar, sim, para a sua vida Pode esperar Ah, Igor, não sei Mas eu sei Você não sabe, mas eu sei O importante é isso Essa pessoa aqui Ela não te esquece Vai querer voltar para a sua vida Vai querer trazer uma estabilidade É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa com desejo Pensa com amor ainda, tá? Pessoal, vibra o positivo Vibra Se há o que você quer essa pessoa Vibra positivo Tem conexão de vidas passadas aqui Você não esquece essa pessoa Essa pessoa também não te esquece Então não tem jeito Quando acontece isso, não tem jeito Você pode falar o que for O que as cartas pedem aqui para você É para você não ir na onda de ninguém Faça o que seu coração está mandando Siga o seu coração Por quê? Se você se arrepender Vai se arrepender Porque você tentou Porque você seguiu o seu desejo Só quem sabe É quem está vivendo a situação Fica a dica para você Não esqueça disso Aqui, na cabeça dessa pessoa Passa a vontade de ter uma história com você novamente Ela pensa em se reaproximar Ela está colocando uma estratégia Para se reaproximar de você De uma forma como amigo ou amiga Para depois sim tentar, entendeu? Resgatar tudo o que vocês tiveram Muito forte essa tiragem Da Nossa Senhora Aparecida Se você achou que não combinou com a sua realidade Veja o outro montinho Desculpa, a Nossa Senhora é de Fátima, tá? Se você achou que não combinou com a sua realidade Veja o outro montinho Ou participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom, pessoal? Quero mandar louco para Ana Vieira Dilvani Chaves Janaína Leopoldino Sandra Magalhães Maria Antônia Melissa Beatriz Maria do Socorro Divani Ferreira Juscelia dos Santos Souza Estela Menezes Que está sempre aí no canal Renata Mota E Ana Maria E Maria Narcisa, pessoal Quero mandar louco para Pernambuco Salvador Bahia Goiás Goiânia Acre Belém do Pará Quero mandar louco para São Paulo Santos Minas Gerais Rio de Janeiro Porto Alegre Santa Catarina Todo mundo ligado no nosso canal Enigma do Oriente Gratidão a vocês por estarem aqui mais uma vez Nossa segunda opção Nossa Senhora Aparecida Quem ama a Nossa Senhora Coloque a Amém nos comentários Coloque o nome aí para o sexto das orações Tá bom? Quero lembrar vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa Tá bom, pessoal? Viva a Nossa Senhora Aparecida Quem é devoto da Nossa Senhora Coloque aí nos comentários Como está a cabeça da pessoa Em relação a você Essa semana Lembrando que Número dois É para a pessoa que tem alguém Alguém que já passou na sua vida Você que tem alguém Mentaliza aí Salve Nossa Senhora Aparecida Como está a cabeça dessa pessoa Essa semana em relação a você Traz a energia dessa pessoinha para cá Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja Bom, vamos lá, pessoal Para você que escolheu a opção dois Da Nossa Senhora Aparecida Como está a cabeça dessa pessoa Em relação a você Pessoal Essa pessoa aqui Quando ela pensa em você Ela pensa em harmonia Ela pensa em mandar uma mensagem positiva Essa pessoa Ela pensa em ter bons momentos Em relação a você É uma pessoa que tem sentimento por você Mas não revela Não pode falar Essa pessoa pode ser mais velha que você Na idade ou no pensamento E veja essa pessoa Querendo Ter a conquista máxima com você Essa pessoa tem vontade De ter uma conquista de você E conquistar você de uma maneira Totalmente inteira A pessoa sente muita saudade De você aqui Essa pessoa relembra muito do passado É uma pessoa que tem uma conexão Com você muito forte Você representa para essa pessoa O amor realizado Mas eu vejo aqui Que muitos não estão juntos Por isso essa saudade A saudade que machuca Tá, gente? A pessoa realmente Ela tem sentimento por você Sente saudade Mas vocês não estão juntos Para a maioria das pessoas aqui Eu falo para você Que aqui Essa pessoa Você já foi casado com ela Ou já morou com ela Alguma coisa houve entre vocês aí Sentimento sério Essa pessoa aqui Ela gostaria muito De estar na sua vida Ela tem desejo De retornar para a sua vida Para ter algo concreto com você É uma pessoa Que quando ela pensa em você Pensa com muito amor Tá? Essa pessoa aqui Tem um amor muito forte por você Ah, Igor Mas nós não estamos juntos Ele está casado Não importa Ele ou ela está casado Não importa Estou falando de sentimento Que está na cabeça dele Essa pessoa aqui Ela não te esquece Tem um sentimento profundo Cada dia fica mais forte Na mente dela A vontade de voltar para a sua vida De tentar voltar Eu vejo aqui Que essa pessoa Tem muita admiração por você Pode não falar Que é o erro dela Não falar as coisas Mas veja aqui Que ela faz planos Para trazer felicidade Para vocês futuramente Eu vejo Uma estabilidade chegando Eu vejo Uma recompensa De tudo o que você já fez Na sua vida Eu vejo O universo te recompensando Através dessa pessoa Eu vejo Alegrias merecidas Vindo no seu caminho Tá? Vejo Uma harmonia No relacionamento chegando Para muitos aqui Você vai ter uma oportunidade De ter uma conversa franca Com essa pessoa Onde já viu Uma harmonia Na vida de vocês Muito forte Tá gente? Essa pessoa aqui Eu vejo você E ela conversando Ela tomando atitude Aí E nessa conversa Muitas coisas Podem acontecer Tá? Você vai expor A sua visão A pessoa vai Pôr a visão dela E essa conversa Vocês vão ter vitórias Eu vejo Que depois dessa conversa Muita coisa Vai mudar Na sua vida E na vida Dessa pessoa Parece que Quando houve Essa separação Esse termo Esse afastamento Aí Ou esse estremecimento Vocês não tiveram Nenhuma oportunidade De se expressar De falar O que estava acontecendo Apenas tomaram Atitudes impulsivas E por isso Aconteceu isso Eu vejo a clareza Voltando aqui Tá? Eu vejo a lógica Prevalecendo E vocês tendo Essa conversa aí Aonde eu vejo Justiça no caminho De vocês dois aí Coisa benéfica Para os dois Na cabeça dessa Essa pessoa já planeja Na cabeça dela Essa pessoa já está Planejando sim Ter essa conversa Com você E eu vejo Que essa pessoa Hoje está com mais Compreensão das coisas Também Ela se encontra Mais equilibrada Tá? Ela vai te ouvir Também Ela vai aceitar E vai te dar Alguns palpites Também Essa conversa Vai ser uma conversa Que vai realmente Revelar o amor Maior de vocês Tá? Depois dessa conversa Muitas pessoas Vão reatar compromissos Onde haverá Uma reconciliação Haverá uma amizade Uma harmonia Haverá o amor Por quê? Dois de copas Fala de amor Fala de compromisso Tá gente? Então essa conversa Vem pra tirar Pra fazer o diferencial Na vida de vocês Pra cortar o sofrimento Pra trazer pra vocês aí Momentos Melhores Né pessoal? Consertar os erros Que foram feitos aqui Porque você está Com o coração partido E essa pessoa também Tem o coração partido Devido a essa situação aí Tirar a gemida Da Nossa Senhora Né gente? Viva a Nossa Senhora Aparecida Lembrando Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Deixe o seu nome aí No cesto de rezas De oração Deixe o nome da pessoa Que você ama Tá gente? Todo mundo que deixa o nome aí A gente está sempre fazendo Nossas rezas Nossas orações Em cima Quero mandar alô Para Celina Castro Maria Moraes Maria dos Remédios Mas quem? Mas quem? Edna Maria Luciana Assis Canal da Talha Games Fala Talha Kelly Tatiana Carmen Zecaron Maria Lourdes E Adriana Zopelari Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no nosso canal Alô Portugal Alô Portugal Aquele beijo México Itália França Uruguai Paraguai Holanda Alemanha também Muita gente participando do canal Tá gente? Sou grato a todos vocês Que o universo Dê tudo em dobro Para vocês Tá bom? Um beijo para os novos inscritos aí Gratidão por estarem aqui E gente Vamos vibrar Positividade Quando você é positivo Quando você é grato Tudo acontece Opção 3 Santa Catarina Para novo amor Você que tem um amigo Novo Um amigo antigo Uma amiga Você quer saber Como essa pessoa Está pensando em você? Como ela vai pensar em você Essa semana? Como está a cabeça dela Em relação a você? Se tem chance Se não tem chance Chegou o momento Mentaliza a pessoa aí Traz a energia dessa pessoa Para cá Novo amor Opção 3 Novo amor Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você? Para você que já conhece alguém Traz essa pessoa para a mesa Para saber se essa pessoa Tem possibilidade de ser o seu novo amor Mentaliza a pessoa Então pessoal Para você que está conhecendo alguém Ou já conhece alguém do passado Igor Como está a cabeça dessa pessoa Em relação a mim? Essa pessoa aqui Pensa demais em você Gosta de você Essa pessoa aqui Ela tem sentimentos por você Eu vejo possibilidades De vocês terem um relacionamento sim Essa pessoa Tem desejo por você E eu vejo ela tomando atitude Tomando ação Essa pessoa vai se movimentar Para decidir alguma coisa Eu vejo você tendo recompensa Em relação a essa pessoa Eu vejo o renascimento aqui De um amor dentro dessa pessoa E dentro de você também Vocês tem uma conexão muito forte E isso vai trazer a possibilidade total De vocês terem um relacionamento Tem muito sentimento aqui Essa pessoa aqui A flecha do cupido pegou essa pessoa Essa pessoa te deseja muito Para muitos Essa pessoa pode estar um pouco distante no momento Mas eu vejo ela se movimentando Eu vejo ela querendo Trazer uma transformação para você Eu vejo pessoas aqui Iniciando relacionamento com essa pessoa Essa pessoa é uma pessoa que Ela se tornou uma pessoa fria Só uma casca Por dentro essa pessoa tem muito amor E vejo essa pessoa trazendo Uma grande virada na sua vida Eu vejo uma grande oportunidade Você ao lado dessa pessoa Que você pensou aí Eu vejo aqui muita paixão no ar Eu vejo que você vai ter que fazer Algum tipo de escolha Eu vejo que você vai escolher Alguma situação aí Essa pessoa tem paixão por você Você que vai saber Se você quer essa pessoa ou não De novo Essa pessoa aqui tem paixão Essa pessoa vai se entregar Vocês vão fazer amor aqui Muitas pessoas vão fazer amor O melhor para vocês dois Ele está por vir Em vez de uma grande transformação Depois de um ciclo ruim na sua vida Vem um ciclo novo aí Onde você vai iniciar Relacionamento Onde você vai iniciar O melhor da sua vida agora Tá bom? Eu vejo que você vai passar Nesse exato momento Essa semana Você vai estar vibrando Uma energia de restauração Uma energia de reconstrução Da sua vida Uma grande mudança Bruxa vai acontecer aí E essa pessoa Vai realmente Querer assumir Alguma coisa com você Vai depender Se você vai querer ou não Mas essa pessoa vai Vai te propor alguma coisa Para a maioria das energias Essa pessoa que você trouxe Para a mesa de jogo A cabeça dela Está em você A pessoa tem desejo De ter um relacionamento Com você Tá bom? Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 21997037548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo de trabalhos Em especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá bom? Quero mandar o alô Para a Lia Goés Lia Goés Lia Goés Edna Maria Paula Santos Maria Mariana Moraes Mariam Moraes Odete Santos Simônia Guiar Juliana Carini Duy Domingues E Mara Nico Mendes Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe Deixe o seu nome aí Para a corrente Das orações Opção 4 Santa Bárbara Pessoal Mentaliza aí Opção 4 Santa Bárbara Como está a cabeça Dele ou dela Essa semana Por você Para quem tem aquele amigo novo Aquela amiga Amiga antiga Será que vai virar um novo amor? Mentaliza aí Vamos ver Será que essa pessoa também está afim de você? Traz energia dessa pessoa para cá Mentaliza aí Mentaliza aí Obrigado por você estar se inscrevendo no canal Obrigado pelos seus likes Obrigado por fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente Opção 4 Santa Bárbara Será que essa pessoa vai ser o seu novo amor? Como está a cabeça dela em relação a você? O que ela pensa? O que essa pessoa pensa em relação a você? Como está a cabeça dela em relação a você? Para você que escolheu a opção 4 Da poderosa Santa Bárbara O que essa pessoa está pensando em relação a você? Como está a cabeça dela em relação a você? Essa semana Pessoal Essa pessoa quer o início Simplesmente isso Renascimento do amor e da paixão Ela quer o início com você Você faz bem para essa pessoa Essa pessoa quer você Essa pessoa gosta de você Veja ela tomando coragem Tendo determinação Usando a sabedoria Para trazer uma grande transformação Uma transmutação na sua vida Essa pessoa quer reconstruir a sua vida Ela quer trazer uma mudança brusca na sua vida Ela quer se entregar Ela quer ter você Por quê? Veja o amor Veja o celebração Felicidade Essa pessoa Essa carta 3 de copas Fala de encontro Um amor Encontrar um amor Encontro do amor Vocês estão se encontrando Vocês vão comemorar muito Essa pessoa vai te propor Um relacionamento Sério Essa pessoa vai querer Um relacionamento sério com você É uma pessoa que age com sabedoria Não é nada por impulso Essa pessoa vai querer sim Ela vai tomar a atitude De ter um relacionamento sério com você Vejo vitórias para você Com essa pessoa Assumindo um relacionamento O início do relacionamento Com nova oportunidade Na sua vida De você realizar tudo o que você mais deseja Com segurança E com alegrias Essa pessoa quer um relacionamento sério com você Existe desejo Existe aqui A renovação da vida de vocês juntos E os pensamentos dessa pessoa Estão em você Essa pessoa vai te convidar Para fazer algum tipo de viagem Vai vir um convite Para vocês fazerem uma viagem Para vocês comemorarem Muito amor Muito desejo Eu vejo que essa pessoa Está entrando na sua vida Para te dar uma estrutura Que você nunca teve Emocionalmente Espiritualmente E financeiramente também Vejo vocês conseguindo Muitas coisas juntos Tá bom Essa pessoa Definitivamente É a sua cara metade Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos Deixe o seu like Ative o sinal Ative o sininho Deixe o seu comentário aí Para o sexto de orações Gratidão a todos vocês Que fazem do canal Enigma do Oriente Esse grande sucesso Um beijo